Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como pagar boleto MEI, como vocês podem ver aqui eu tenho um documento de arrecadação do Simples Nacional aberto, eu vou fazer o pagamento. Tô também com a conta do Nubank aberta, porque eu vou mostrar pra vocês como fazer pagamento através de Pix, é isso mesmo. O Simples Nacional já se atualizou, você consegue pagar via Pix. Então eu vou descer um pouquinho aqui no boleto, que a parte que interessa pra você fazer o pagamento é esse finalzinho aqui. Você pode optar por fazer a leitura do código de barras, ou você pode usar essa imagem aqui, que é o QR Code, e fazer o pagamento em tempo real, tá? Então nesse vídeo eu vou usar o Pix, e aí você pode fazer o pagamento em qualquer banco, tá? Tem vídeo no canal mostrando como você pagar QR Code no Bradesco, na Caixa, no Itaú, Santander, todos os bancos, Banco Inter, enfim, você pode olhar pra você fazer o pagamento. Eu vou mostrar aqui como funciona através do aplicativo do Nubank, mas como eu falei, você faz com o seu banco, tá? Então eu vou clicar aqui em Pix pra eu pagar esse boleto, Pix, vai me redirecionar pra essa área, eu vou clicar em pagar. E aqui vai abrir duas opções, se eu quero pagar com copia e cola e com o QR Code. O copia e cola não dá pra pagar porque eu não tenho um código específico do Pix pra colar aqui. Observem que no boleto MEI você vai encontrar só o QR Code, você não tem um código Pix, tá? Esse número aqui não funciona pra você pagar pelo Pix. Então como eu vou ler essa imagem aqui, eu vou clicar em ler QR Code. Clica, observem que aparece um quadrinho aí, em branco, que é pra você posicionar pra essa imagem aqui do QR Code. Então eu vou posicionar. Você posiciona pra imagem do QR Code, carregando. Demorou um pouquinho pra ler porque eu não imprimi o boleto, tá? Eu tô fazendo a leitura através da tela do celular, tá? O arquivo tá no meu computador. E como vocês podem ver, fez a leitura do QR Code, o próprio sistema já vai ler tudo pra você. Aqui vem o valor, pra quem você tá pagando, que é o Ministério da Economia. A pé, no caso, eles vão receber na hora, porque a forma de transferência é Pix. Aqui tem o CNPJ da pessoa que vai receber, no caso, da empresa que vai receber, que é do Ministério. Tem o banco também, que é o Banco do Brasil. Tudo direitinho, você pode clicar em transferir. Agora é hora de você digitar sua senha. Você digita. Transferindo. Estamos finalizando sua transferência. Pronto, pessoal. A transferência foi feita. Você fez o pagamento do seu DAIS aqui através do Pix, tá? Aqui tem a opção pra você enviar comprovante. No caso, você não vai enviar. Você vai ficar com o pagamento, com o comprovante com você. Lembrando que o Pix, o pagamento é feito em tempo real. Então, automaticamente, o seu DAIS já tá pago, tá? Eu vou clicar aqui em enviar comprovante. Porque clicando em enviar comprovante, vai abrir o comprovante pra você. Você pode salvar no seu computador, tá? Você não vai enviar pra ninguém. Aqui em cima tem a opção. Esse símbolo aqui, se você clicar, eu vou clicar. Vai abrir aqui a opção pra você enviar. Geralmente, quando eu faço pagamento, eu mando comprovante pro e-mail. Porque qualquer coisa que eu precisar, ele tá salvo. Então, eu vou abrir aqui novas opções. Eu vou clicar aqui em Gmail. E vou... Como vocês podem ver, o comprovante já tá aqui embaixo. E eu vou enviar pro meu e-mail pra deixar salvo, tá? Então, é só você colocar pra quem você tá enviando nesse espaço. Você coloca seu e-mail. Terminou de colocar seu e-mail. Aqui tem que compartilhar comprovante. Geralmente, eu modifico isso aqui. Eu coloco comprovante e-mail. Comprovante, pagamento, e-mail. E o mês. Nesse caso, foi junho. Porque qualquer coisa eu pesquiso. E pronto. Você só clicar aqui agora pra você enviar. Seu comprovante foi enviado. Agora tá salvo no seu e-mail. E você fez o pagamento do boleto e-mail tranquilamente. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como pagar boleto e-mail pelo Pix. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.